Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Rafael Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E se você ainda não é inscrito Tá esperando o que, rapaz? Já se inscreve aí Deixa seu like, que é muito importante pra mim Compartilha aí nosso vídeo Que todo mundo se conhece nas suas redes sociais Certo, pessoal? A gente tá aqui agora na Avenida Bós de Medeiros Olha o Mustangão aí Tá aqui na Avenida Bós de Medeiros agora, né? Mais ou menos na altura, é quase que na entrada de gramado, tá? Aqui vocês estão vendo, ó Quer economizar em sua viagem a gramado e canela? Pelo site Laçador de Ofertas Você economiza bastante E ainda ganha 5% de cashback Em qualquer compra no site Com o cupom RafaelRCG Aqui vocês estão vendo o Lago Joaquim Na Rita Bia Tá aqui do ladinho, ó Aqui, lá pra frente já é A descida aí pra o bairro Vázia Grande E a saída de gramado Pela Vila e Três Coroas, tá? E aqui vocês estão vendo O Lago Joaquim na Rita Bia E eu vou mostrar pra vocês hoje Mais dois hotéis Tá? Esses não ficam no centro Ficam próximo do centro, né? Vocês estão vendo aqui o Lago Joaquim na Rita Bia Fica bem próximo do centro aqui Vou mostrar mais dois hotéis pra vocês Certo? E o primeiro Tá logo aqui na minha frente, ó Que fica de frente pro Lago O Lago tá aqui Que é esse daqui, ó É o Lagueto Alegro Tá? Esse hotel aqui do lado, pessoal Esse é o primeiro hotel aqui Que eu vou mostrar pra vocês, ó Lagueto Alegro, tá? Tá rei de Lagueto, né? Obviamente Aí ele fica aqui Com frente ao Lago Joaquim na Rita Bia Então quem pegar essas Esses quartos aqui da frente, ó Vai ter uma visão bem bacana Daqui do lago Bem bacana aqui do lago O lago aí, ó Então Vocês sabem que Como tá no início quase de gramado, né? Aqui tá a rótula das bandeiras Aqui tá o restaurante Aquece Aqui do lado Ali tá a pizzaria Hector Aqui, ó Pizzaria Hector aqui na frente, tá vendo? Então Você tá muito bem localizado E caminhando Aqui até a rua coberta Dá mais ou menos uns Eu acho que uns 10 minutos Caminhando até a rua coberta Então esse aqui, ó É o Lagueto, tá? Vocês estão vendo aqui, ó Hotel Lagueto Né? Vocês estão vendo, ó Vou mostrar direitinho Um nome pra vocês Que é pra vocês Não errarem o hotel, tá? Se quiserem ver aí Como é que tá É o Hotel Lagueto Alegro Gramado Tá, pessoal? O Lagueto tem várias denominações Tem alegre, tem vivace Tem um bocado de coisa, tá? Então esse aqui Conferta o lago Joaquim, né? Hotel Lagueto Alegro Gramado, tá? É esse aqui, ó Vocês estão vendo? Fica Na frente Do lago Joaquim Na Rita Bia O lago tá do outro lado ali Fica bem próximo Da entrada de Gramado também Tá vendo? Então é isso aí, ó Saindo aqui desse Lagueto agora O Lagueto Alegro Gramado A gente vai seguindo Em direção A A saída de Gramado Podemos dizer assim Né? Aqui é o bairro Planalto Pessoal Daqui pro lado de cá também Essa parte aqui, ó Descendo nessa rua aqui Depois do lago aqui Tá vendo aí? Na direita aqui do lago Descendo nessa rua Vocês vão Descer aqui Pega mais uma rua esquerda Uma rua direita e tal E chega aqui no Lago Negro Lago Negro quer dizer Tá nesse meio aqui na frente É O Lago Negro, né? Vamos seguindo ali, galera Ó Pra outro hotel Tá? Entre um hotel e outro É muito perto Né? Vocês vão ver aí Que é bem, bem, bem perto mesmo O outro hotel Já é aquele dali Na esquina Né? Então também Quem quiser Ficar aqui Né? Por exemplo Não quiser ficar no miolo Ali do centro mesmo Tem essas mais duas opções aqui De hotéis Que cara Você tá praticamente no centro Porque caminhando Dá uns 10 minutos Entendeu? Você não precisa nem pegar a Uber Não precisa nem pagar nada Vai caminhando mesmo Tô tranquilo Mas se quiser Por exemplo É Vamos dar um exemplo Depois que Que você come Principalmente à noite Uma coisa assim Tu não vai querer Vim caminhando, né? Aí você pega o Uberzinho Então Ainda assim é muito barato Pra vir pra cá pro hotel Então tem esse outro hotel aqui Que aí fica do lado também Da Da Do Lago Joaquim Na Rita Bia O lago tá aqui Pessoal Tá vendo? A gente saiu daquele hotel ali Aqui do ladinho E tá vindo caminhando aqui Aqui tem esse restaurante também Quintanilha Que tem a vista Pro lago lá Bem bacana também Estamos seguindo aqui Lembrando galera Aqui nessa rua Aqui Logo aqui A gente tem no canal Gravado já Que eu dei gravar aqui Um apartamento Pra temporada Certo? Fica aqui nessa rua aqui Logo aqui mesmo Aqui nessa rua aqui Detalhe Esse apartamento Eu já fiquei Hospedado Então É muito bom Também Bem completo E ele tá no canal Certo? Ele tá no canal E esse é o outro hotel Pessoal Também da Rede Lagoeto Vou ver se eu consigo passar Pro lado de lá Com vocês aqui Vocês estão vendo? Vamos ver se a gente consegue Passar pro lado de lá O problema aqui é passar Porque não tem faixa Nessa parte aqui Não tem faixa Tem que pegar um Tempinho aqui Do pórtico de gramado Pra cá Mas aqui é como se fosse Praticamente a entrada Porque Você entra na cidade Por aqui assim Aqui Pela rota de três coroas Essa é a rota de três coroas Que é a mais comum De se vir Então você que vai pegar Transfer Vai pegar transfer Vai pegar Pela CVC também Vai pegar o ônibus da Citral Vai entrar por aqui Certo? Vai entrar por aqui Então se você pegar Os ônibus da CVC Por exemplo Que vão lhe deixar Nos hotéis Nos pontos certos Nos hotéis Vocês vão ser os primeiros A Vou passar pro outro lado Vão ser os primeiros A ficar, né? Então Aquele lá É o hotel Lagueto Alegro Gramado E esse é o Hotel Lagueto Vivas Premium Aqui, tá vendo? Parece um castelo Bem bacana ele aí Do outro lado aqui, é E fica aqui Nessa esquina aqui Do Lago Joaquim Na Rita Bia Aqui, ó Ali tá o outro hotel Aqui vai direto Pro centro de Gramado E aqui tem esse Outro hotel, ó Que é o Lagueto Vivas Premium Tá vendo? Vizinho aqui é o Lago Joaquim Na Rita Bia Tem um restaurantezinho Do lado também aqui Né, pessoal? E aqui na esquerda Vai pra o Lago Negro também Certo, galera? Então é isso aí, meus amigos Mais dois hotéis aí Pra vocês Né? Não é Não é no centro mesmo É bem próximo do centro Mas Cara É muito perto Então Vale muito a pena Certo, pessoal? Então é isso aí Muito obrigado pela companhia de vocês Em mais um Ai Bati no negócio ali Em mais um vídeo Espero que tenham gostado do vídeo Se não for inscrito Já se inscreve Deixa seu like É muito importante pra mim Compartilhe nosso vídeo Todo mundo que você conhece Nas suas redes sociais E Até os próximos vídeos Valeu